Vamos em frente com o Tudo Posso, direto de São Paulo para todo o Brasil. E claro que eu e a Maria Cândida queremos o seu recadinho. Manda para cá o WhatsApp, o número para vocês, 011-944-945023. Mas a hora de escrever, não esqueça de colocar o seu nome, a cidade, o estado de onde você está falando. Pode mandar recado completo, falar aquilo que você gosta do nosso programa, aquilo que você não gosta. Afinal, a gente quer realmente fazer o melhor para todos vocês. E agora a gente vai falar sobre os ataques frequentes e repentinos de fúria, que podem ser sintomas de um distúrbio psiquiátrico, o transtorno explosivo intermitente. Ele é conhecido também como síndrome do pavio curto. É uma doença que atinge homens e mulheres, principalmente quando saem da zona de conforto, da adolescência, para entrar na vida adulta, quando começam a encarar a realidade. E quem sofre com esse problema, reage sem pensar nas consequências. É aquele sujeito que leva uma fechada no trânsito, por exemplo, aí vai atrás do motorista, xinga, nem pensa que esse tipo de briga pode acabar muito pior. E hoje nós estamos recebendo a psicóloga e escritora Marilene Kedde para falar um pouco mais sobre isso. Marilene, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Bem-vinda, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com você, com a Maria, adoro. É muito bom receber realmente, ainda mais para falar sobre um assunto que eu acho que é uma síndrome moderna, não é? Está muito mais presente, marcante nos dias atuais, é isso? É, mais conhecida hoje, tá? Mas é uma síndrome, como você mesmo disse, perigosa. Que precisa existir por parte da pessoa um autocontrole muito grande. A síndrome do pavio curto, ela está associada a cargas genéticas, a uma herança genética. Ah, é? Isso. Então as causas são multifatoriais. Ela vai desde uma esquizofrenia, uma depressão, uma bipolaridade, alguma medicação que a pessoa esteja tomando. Enfim, aspectos culturais e situações estressantes, tá? Contingentes externos estressantes que a pessoa vive todos os dias pode desencadear essa carga genética. Então o que nós aconselhamos a essas pessoas que ocasionalmente têm um ataque de fúria, que tenha o máximo de controle possível sobre o seu comportamento quando ela sabe que ela sofre disso. Vai depender extremamente dela. Dela, isso mesmo. Porque ela sabe que isso causa um sofrimento para ela. Ela não se sente bem com isso, tendo um ataque de fúria. Porque depois do ataque de fúria, ela tem uma sensação com ela muito ruim. Alguns carregam uma culpa horrível, adoecem por causa disso. Só que no próximo não consegue ter controle novamente. Então você disse a respeito dos adolescentes e dos adultos. Acontece também com crianças. Com criança também. Exatamente. E hoje, muito. Eu tenho tido muita queixa no consultório. Mas isso seria exemplo dos pais, então? Pode ser aprendido e aprendido. A criança, ela pode... O que que acontece? Ela não precisa ver necessariamente o pai e a mãe tendo uma crise de fúria. Ela pode, a princípio, perceber que quando ela tem um ataque de raiva, quando ela quer alguma coisa, os pais se assustam, vão e entregam aquilo que ela quer. Há um certo relaxamento, é isso? Aquela criança que faz uma birra e começa com uma birrinha porque quer um brinquedo, quer um presente, quer um doce, é isso? Isso. E consegue o que quer. Então, ela aprende e aprende aquilo e vai usar esse comportamento para conseguir o que quer obter. E o que que acontece? Ela vai generalizar esse comportamento para a vida adulta, com todos, tá? Então, qualquer frustração, qualquer situação estressante, qualquer coisa que fuja do controle dela, ela pode sim ter um ataque de fúria. Agora, o importante, Rafael, entender que todas as pessoas que têm esse nível de irritabilidade na vida, ela tem um problema para resolver com ela mesma. E ela projeta isso no mundo, ao redor onde ela vive. Existe um conflito muito grande com ela, de não aceitação da vida como ela é. Mas, Marilene, até que ponto eu sei que eu preciso de um tratamento? Eu sei que eu preciso realmente de alguém para me orientar. Quando que isso começa a ser prejudicial para mim? Porque, assim, de repente a pessoa começa a me cutucar, começa a mexer. Eu vou me controlando, eu vou me segurando. Mas chega uma hora que é eu tendo a explodir. Isso. Ninguém é de ferro. E aí? Mas existem graus de explosão. A explosão, o ataque de fúria, a síndrome do pavio curto, é quando a pessoa chega a ter aquela explosão de gritar, xingar, bater, quebrar as coisas. É uma coisa completamente fora do controle. Ela está agindo sob total emoção, a raiva. Que é uma das emoções mais difíceis de lidar. Porque, às vezes, ela tem um conteúdo já desde a gestação da mãe. Que a criança já vai adquirindo aquilo desde o feto. Ela somatiza isso, né? É muito. É um trabalho psicoterapêutico dos mais difíceis que tem. É lidar com a raiva. Porque a pessoa, ela tem dificuldade de expressar o que a levou a acumular aquela grande quantidade de raiva pela situação, pelas pessoas, pelo mundo que ela vive. Então, o importante é que ela se autoconheça. Ela saiba que ela tem o pavio curto, temperamento forte, que pode acontecer uma explosão e buscar ajuda para isso. Porque, geralmente, não são explosões simples. Aquilo não começa de pouquinho, não. Quando você vê, aquilo já tomou uma dimensão muito grande. E vai afetar demais todos os tipos de relações dela. Pessoais, profissionais, amorosas. Ninguém aguenta lidar com o tipo de pessoa difícil, de conviver com uma pessoa difícil, como são essas que sofrem da síndrome do pavio curto. É perigoso. São pessoas perigosas para a sociedade. É, eu dei o exemplo, né? Até parece algo simples, mas é muito presente nos dias de hoje, né? A pessoa que é fechada realmente no trânsito, aí vai atrás de um motorista. Lamentavelmente, os programas policiais já retrataram para a gente aí, né? Isso. A reação é de sacar realmente uma arma e aí um disparo acontece, a briga e morte. Isso. Isso, porque nós entendemos, inclusive, como um surto psicótico, entendeu? Esses casos extremos, pode ser definido também como um surto psicótico. Pode ter por trás disso aí uma carga genética de uma esquizofrenia, entendeu? Então, às vezes, ela nem sabe o que está acontecendo. Ela vê aquilo como um inimigo. Ela reage como se aquilo fosse um grande inimigo para ela, numa dimensão muito grande. E aquilo não é, não existe tudo aquilo. Então, quem sofre da síndrome do pavio curto, que geralmente já demonstrou essas crises desde a infância, adolescência, ela pode, sim, desencadear na vida adulta. Mas ela já aconteceu em algum momento. Uma mãe que... Eu sei de casos assim, tá? São casos reais. A mãe hoje impede a filha ou o filho de usar o computador, porque ele está o dia inteiro obcecado por aquilo. E ele vai num momento de fúria, puxa a toalha, puxa aquilo, quebra tudo, quebra tudo que tem no quarto dele. Já demonstra que precisa de um tratamento. Não vou dizer que precisa de uma medicação imediata, mas precisa, sim, levar aquela criança, aquele adolescente, numa psicoterapia para entender o que a motivou a destruir tudo aquilo, o objeto que ele tem tanto carinho, tanto amor. Então, Marília, me fala pra gente sobre os tratamentos que existem hoje, né? Aliás, eles são, inclusive, diferentes nas fases da vida, né? Sim. Para criança, adolescente e para o adulto. Sim, exatamente. Nós temos, inclusive, em alguns casos, a terapia comportamental, em que a pessoa é colocada sob uma situação estressante para aprender a controlar aquele impulso, né? É como se fosse uma provocação. Uma provocação, exatamente. O especialista vai trabalhar provocando aquela situação, lógico que dentro de um contexto particular, ensinando aquele paciente a controlar aquele impulso. E nós vamos trabalhar o que tem por trás disso, qual é a causa disso. O que está lá no inconsciente, que ele não controla no momento, numa situação estressante, ele perde o controle daquilo, joga aquilo para a consciência e o comportamento toma conta dele. Aquele comportamento que ele não... Ele até, às vezes, até tenta, mas não consegue ter controle sobre isso. Nós vamos trabalhar essa causa. A gente tem que descobrir o que leva essa pessoa a perder completamente o controle sobre ela. Por aí, então, a gente já vê que não é um tratamento fácil. Não, não é. Mas precisa se tratar. A pessoa precisa, inclusive, Rafael, aprender a controlar a respiração. A respiração é muito importante. O controle da respiração. Controla isso. Inspira aquilo que você não pode expirar e jogar em cima de todo mundo. Então, se tem um profissional que entenda, inclusive, de ajudar esse paciente a controlar essa respiração, ótimo. Existem meios para ajudá-lo? Existem meios para ajudá-lo? Não justifique essa quantidade de pessoas que estão tendo ataques de fúria sem um tratamento médico, psicológico, dentro da saúde mental. Tem-se em controle e tem-se buscar tratamento. Pessoas perfeccionistas, tem a possibilidade de desenvolver a síndrome? Não, as pessoas perfeccionistas, elas têm... A grande dificuldade é com elas mesmas. Dificilmente elas vão explodir para o mundo. Elas sofrem com elas mesmas, de querer tudo certinho, tudo organizado. Aí já é um outro tipo de patologia. O que vai acontecer na síndrome do pavio curto são essas causas multifatoriais que incluem a bipolaridade, a esquizofrenia, contingentes externos estressantes contínuos, transtornos do humor, a depressão que pode vir camuflada aí como um ataque de fúria. Existe uma depressão por trás disso. O papel da família nessa hora é fundamental. Até para orientar essa pessoa, olha, não dá mais para conviver com você desse jeito. Vamos buscar um tratamento. A família é fundamental. A família tem que pegar essa pessoa e levar para um atendimento médico, mesmo porque a chance de uma pessoa que tem ataques de fúria recorrentes, ataques de raiva recorrentes, é ter um infarto ou um AVC. É cinco vezes maior a chance de uma pessoa, depois de um ataque de fúria, suceder a problemas do coração. Então a perda é social, perda no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e também com a própria saúde. Com a própria saúde física, exatamente. Então é muito importante. A sociedade clama, pede. Vocês que têm ataque de fúria, busca ajuda. É muito melhor ir com as suas próprias pernas, buscar ajuda, do que alguém pegar e falar, você vai. Não, vá por conta própria. Reconheça que você precisa de ajuda especializada. Pela sua experiência, um caso extremo de alguém com pavio curto. O tratamento dura quanto tempo, então? É, varia de pessoa para pessoa. Primeiro a pessoa aceitar. Porque tem aquelas pessoas, Rafael, que dizem, eu sou assim mesmo, as pessoas é que tem que me aceitar assim, eu não vou me tratar. Então aceite o tratamento. Se você aceitar o tratamento, é muito mais rápido, é muito mais tranquilo esse tipo de tratamento. Agora, se não aceita, vai dificultar inclusive o tempo dele. Aliás, acho que todo tratamento é assim, né? É, todo tratamento. A pessoa realmente precisa aceitar aquela realidade em que ela vive. Isso. Precisa aceitar que ela é viciada em álcool, em drogas, em qualquer situação. Precisa aceitar que ela realmente tem um transtorno psicológico, psiquiátrico, né? Isso, exatamente. Que ela precisa realmente de uma ajuda. Que isso só vai te prejudicar. Se você não buscar uma ajuda especializada, de que forma você vai viver? Porque as pessoas ao redor se afastam, a sociedade se afasta, quem vai te acolher um dia? Então, busque o tratamento médico especializado enquanto há tempo. Então, uma vez para ver o curto, nem sempre para ver o curto. Tem como reverter essa situação. Tem controle. Controle. Tem controle. Isso é certo. Tem controle. É fato. Recaídas podem ocorrer mesmo com tratamento? Pode ocorrer mesmo com tratamento. Por isso, é necessário, em alguns casos, a medicação. Que vai controlar essa ansiedade, a gente vai controlar esse comportamento. É o controle do comportamento dos impulsos. Inclusive, o Hospital das Clínicas oferece tratamento muito bom do controle dos impulsos. Então, vamos falar sobre o tratamento, sobre a rede de tratamento. SUS, então, consegue nos acolher para isso? Procure, ligue para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Tem um departamento que trata todos os controles de impulso, de comportamento. Você vai ser muito bem orientado. Busque esse tipo de informação. Pelo interior do Brasil, você que tem um programa chamado CAPES, é isso? Isso, é Centro de Apoio Psicológico e Social. Aqueles pacientes que não têm acesso imediato a um tratamento particular, psicoterapêutico, podem buscar o CAPES da sua cidade. Lamentavelmente, a fila é grande. É, mas não é muito grande, não, em alguns bairros. Se informe, porque muitas pessoas querem facilidade. Não tem. O atendimento, infelizmente, é muita gente que busca esse atendimento em cima da hora. O Marilene, sabe o que me veio à mente agora? De repente, a pessoa nega o tratamento. Por exemplo, alguém vê ela entrando num CAPES ou vê ela entrando num ambiente como esse e fala, vão imaginar que eu estou louco. Será que não existe? A pessoa cria um mundo também fantasioso ao redor disso. Exatamente. Mas, olha, o preconceito nesse caso é muito menor agora, quando você busca o tratamento, do que depois que você tem o acesso de fúria. O ataque de fúria vai afastar muito mais as pessoas ao seu redor do que você buscar um tratamento sabendo que você sofre disso. Falando em terceiros agora, né? Como que eu lido com uma pessoa que eu sei que tem ataque de fúria? É, você, primeiro que você... É você que tem que tomar cuidado. Então, você tem que saber que a qualquer momento, qualquer coisa que frustre aquela pessoa, qualquer não, qualquer situação adversa, pode desencadear um comportamento desequilibrado. Então, tome muito cuidado. Fique de longe. Apesar de que, muitas vezes, não adianta, viu, Rafael? Tem casos de que a pessoa fica distante e qualquer coisa vai desencadear aquilo. É muito difícil a convivência com pessoas que têm essa síndrome. Quer dizer, qualquer leitinho derramado... Exatamente. O outro não gostar, pronto. Já causa aquele transtorno familiar, aquele transtorno dentro da profissão. Infelizmente, mas não dura muito na profissão, não. Porque os colegas percebem, já dá um tempo de... Começa a excluir, né? Excluir e tirar ele daquele lugar, né? Agora, informação importante que você trouxe pra gente, né? Retomando até o comecinho da conversa, foi sobre a existência desse transtorno já na infância. Infância, bebês. Bebês também. Se o bebê perceber que ele tem um ataque de fúria com a mãe e aquilo deu certo, porque o bebê é muito inteligente, muito. Tem estudos que comprovam isso. Tem especialistas só em comportamento de bebê. Se ele perceber que ele teve um ataque de fúria, aquele choro que não para e a mãe foi lá e cedeu, ele vai levar aquele comportamento, vai generalizar pra fase infantil, na escola, com a mãe, quando sair com os coleguinhas, porque tem que prevalecer a vontade dele. Só que entendam, isso traz uma carga genética. Às vezes, a pessoa não está fazendo aquilo só porque ela quer fazer aquilo. Não. Existe uma carga genética. Tudo isso tem que ser investigado por um profissional. É interessante, a gente fala em carga genética, né? E até então, eu sei que os próprios especialistas imaginavam que essa carga genética vinha somente no corpo, no físico, né? E no psicológico não existia, né? Interferência alguma. Existe. Se você tem uma ansiedade generalizada, você pode ter certeza que algum parente próximo traz isso com ele também. A bipolaridade, que é muito grave. Quantas pessoas sofrem da bipolaridade? E isso é uma herança genética. Eu digo que algumas heranças genéticas, como o alcoolismo, como alguns transtornos psiquiátricos graves, é uma herança maldita. Você tem que tratar. Soube do caso familiar, vai imediatamente buscar ajuda. Muitas vezes, não espera aquilo tomar uma dimensão muito grande. Às vezes, precisar de uma internação. Não espera isso. No caso da criança, né? Mesmo que exista essa herança genética, né? Se os pais souberem lidar com essa criança, elas podem evitar que essa criança, no futuro, seja um adulto com um transtorno de uma forma mais exacerbada, mais grave? Sim. Inclusive, Rafael, existem crianças que têm o transtorno de déficit de atenção que muitas vezes, porque isso causa um mal-estar muito grande para elas, muitas vezes elas têm um descontrole de comportamento muito grande. Porque como elas não estão conseguindo acompanhar aquele equilíbrio dos colegas, aquilo piora a situação delas. e sofrem bullying. Então, pode acontecer de ter um comportamento impulsivo, um ataque de fúria. Aí, os pais percebem que essa criança precisa de tratamento. Leve para esse tratamento. Procure uma especialista em atendimento infantil para evitar que lá na frente ocorra um ataque de fúria pior. Tá? No caso da síndrome do pavio curto, existem outras síndromes que podem acompanhar? Associar, sim. Associar. Com certeza. O transtorno de déficit de atenção é uma. Transtornos depressivos, transtornos psiquiátricos graves, vários transtornos estão associados à síndrome do pavio curto. Uma vez tendo um transtorno psiquiátrico, pode ter certeza, ele nunca está sozinho. Ele vem associado a outros. Infelizmente, uma depressão ocasiona algum transtorno que vai ocasionar outro, que vai ocasionar outro. infelizmente, um vai puxando o outro. Eu imagino, então, que não vai escolher sexo, não vai escolher classe social, local, região onde nasceu no Brasil. Muita gente, as pessoas estão sucintas realmente, né? Isso. No caso específico do transtorno de pavio curto, a maior quantidade, até hoje, são os homens, mas temos visto muitas mulheres tendo ataques de pavio curto graves em período de TPM. Então, por quê? Também existe, quando a serotonina, a dopamina estão nos níveis desajustados, pode sobressair... As mulheres ficam mais irritadas nesse período, acho que é natural, né? É isso. Mas se acontece da adrenalina subir muito, pode acontecer um ataque de fúria terrível por parte da mulher. Por isso, é bom ter o controle hormonal, a dosagem hormonal, periódica na vida. Mulheres, mas não adianta. Nós, em relação a hormônios, ou você controla ou eles te controlam. Ou você domina os seus hormônios ou eles vão te dominar. Ah, eu vou ter que aproveitar para fazer mais uma pergunta aqui, né? Nosso tempo está quase acabando já, mas quando acontece, quando a mulher entra na menopausa também, acontece a queda hormonal dela, isso, ela pode também estar suscetível? Pode, pode estar suscetível. Menos do que na fase anterior, Mas acontece, principalmente no período que antecede a menopausa. Perfeito. Marilena, aqui é de conversão com a gente hoje. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Então procure, né? A rede que oferece tratamento aí na sua cidade, né? Tem os CAPs, né? Centro de Atendimento... Psicológico e Social. E aqui em São Paulo? Também. E o Hospital das Clínicas. Perfeitamente. Dê uma ligadinha para lá. Eu agradeço você e a Maria, que eu adoro muito, viu? Que bom. Sempre muito bem-vinda com a gente aqui. Obrigada, querido. Gente, vamos fazer um intervalo. E no próximo bloco, a resposta. Como identificar o seu perfil profissional? O Bob Floriano vai estar com a gente aqui. Ele é coach, especialista em carreiras. Tem uma brilhante carreira já no rádio, na televisão. Sei que você vai identificá-lo com muita facilidade. E hoje vai dar dicas para ajudar você profissionalmente. Intervalo e tudo posto já volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto